O Colégio Estadual Indígena da Comunidade Ocoí, em São Miguel de Iguaçu, abriu as portas para mostrar através da música e da dança o que tem de mais bonito na cultura avá-guarani. Achei muito legal, muito bom vir aqui, um lugar muito gostoso para conhecer. É muito legal, o que eles fazem aqui é uma coisa muito bonita. Centenas de alunos da região participaram do evento e aprenderam aqui o que nem sempre se aprende em sala de aula. Essa é a segunda vez que Érica, que mora em Medianeira, visitou a comunidade Ocoí. É um evento que pode nos proporcionar uma nova visão dos índios, porque quando a gente aprende na escola, que eles andam só de tanguinha, aí aqui a gente vê a cultura, o jeito que eles são, o que eles comem, como se estivessem, como a gente aprendeu na escola. O Colégio Indígena foi todo preparado para receber o público. Nas salas de aula, as mesas e cadeiras deram espaço à arte produzida pelos índios. Aqui, a professora explicou aos visitantes como a casca da bananeira é usada no artesanato. Esse evento é realizado em abril, sempre na Semana do Índio. Começou em 2003 uma iniciativa da Itaipu Binacional, através do programa Sustentabilidade Indígena. A ideia é fortalecer a diversidade cultural e a interação entre o índio e não índio. Acho que é importante porque a pessoa de fora conhece a vivência dos povos indígenas aqui, e no sentido de ele respeitar mais a cultura e chegar e ver de perto o evento realizado. Então, esse é o objetivo principal. Com os olhos atentos a cada apresentação, essa turma de uma escola de surdos de São Miguel do Iguaçu terá uma nova história para contar quando voltar para casa. Bom, eu acho muito importante todo esse movimento, esse grupo reunido, os alunos surdos. Para eles é muito importante que eu possa perceber essa diferença de cultura. Porque para o surdo é uma novidade, causa um interesse diferente e também mostrar a importância dessa cultura dos indígenas aqui em São Miguel do Iguaçu. Aplausos